E parece que nosso evento dos cactos teve um desfecho estranho, então o negócio acabou virando possivelmente uma droga que deixa a pessoa alucinada. E a gente pode então sancionar, a gente pode restringir ela, ou a gente pode até proibir esse negócio. Eu vou fazer o seguinte, sanciona aí, usa aí celebração, podem usar as drogas, apesar que esse aqui seria interessante, mas 17 produção, mas 17 não vai ser o fim do mundo. Deixa aí o pessoal usar as drogas aí em paz, vamos ver o que vai acontecer aqui. Vamos ganhar um pouco mais de liberdade, pelo menos nesse começo do jogo, lá pro late game a gente vai tentar mudar pra deixar mais autoritário, beleza? Bom, a princípio tá indo de boa, a gente continua fazendo o cerco ali, vamos ver o que vai dar. E ó, eu tô vendo, tá vendo isso aqui pessoal? Sabe o que é isso né? É Shenanigans, os caras tão aqui, peraí, esses aqui são os mesmos né? Isso, vocês são gregos agora, é isso? O Ríadas, enfim, esses caras aqui estão com esse exército aqui de lado, tá vendo? A IA tá fazendo de propósito, pra quando eu entrar na guerra eles vão entrar com 5 soldados a mais, se é que não tem mais coisa do outro lado. Então a IA faz muito disso, ela não é tão burrona assim. Obviamente ela não é perfeita nem nada, mas não é tão burrona. O problema é, se eu cair na bait, que é isso que eles estão apostando, eu vou lá e vou morrer. Mas se eu ficar aqui de boa, eu fico aqui criando né, os meus aretes de boa né, um a um, e eu tô destruindo as guarnições que eles têm também. Então vai diminuir né, os soldadinhos ali que eles teriam de graça pra defender. Eu também poderia, opa, recurso vendido, tão comprando aí minhas tranqueiras, boa, compra mais se tá pouco. Poderia também começar, né, construir mais, bom, acho que eu não preciso disso aqui não, faz cantaria, acho que não é uma má ideia. E depois faz esse negócio aqui do moinho de água, apesar que o moinho de água eu acho que é mais importante ainda. Faz esse bagulho aí, vai. E aí, estão fazendo, ó, fizeram pra mim. Acabaram de construir a minha maravilha, ó, não fiz nada. Boa, e agora as unidades montadas são mais baratas e tal. E a gente vai andar mais rápido pela terra. Será que eu posso já tá clean em alguma maravilha da hora? Já que eu construí muito bem essa aqui, acordo cancelado, cancelou um acordo aí, rapaz. Os romanos eu acho que tão vindo pra cima, hein. Tá agressivo, filha da mãe. É, eu deveria talvez pegar a paz em breve. Recurso vendido, 495 vendido para um império. Tô comprando um monte de tranqueira minha. Ó, a gente pode pegar a pirâmide do sol, ela tem a adjacência interessante, dá pra colocar no meio dos distritos, dá pra ir bem. Mais dois de alimento em distritos, território e explorações. Todos os distritos vão gerar mais alimento, isso aqui é interessante. A gente pode fazer também o Coliseu. Habita sangue e cerco, habilita o sangue e cerco e permite que você escolha entre a geração de unidades e milícia e obtenção de apoio de guerra no início de uma guerra. Interessante. Mais dinheiro por número de guerras em andamento, mais dinheiro por número de guerras declaradas a outros, menos exaustão de guerra. Coliseu é da hora pra quem quer ser o warmonger. Esse aqui dá pra fazer um negócio interessante pra produção de alimentos. Talvez... Vou reivindicar a pirâmide do sol e eu vou tentar fazer a mesma coisa. A gente vai... Ela pode encaixar em qualquer lugar, né? Então ela dá adjacência em qualquer lugar. Seria ideal a gente centralizar. Aparentemente ela tem que ser do lado da minha capital, tá vendo? Então, ou eu faço aqui e perco adjacências, ou eu faço, sei lá, aqui... É, aqui eu posso pegar umas adjacências melhores também nesse território. Eu catou também. Vou fazer isso. Vou perder 14 de produção, infelizmente, mas... Produza aí. Tá, eu não vou fazer esse negócio pessoalmente. Deixa aqui alguém complete. A gente vai fazer moinhos derivados. Palácio Fenral, como é que estamos? Só tá começando a acabar, finalmente, a estamina ali, a estabilidade, né? Fazer o quê? Mas, deixa eu ver uma coisa. Se eu fizer Palácio Sátrapa, a gente pode fazer aqui. Ele ganha adjacência e ganha um monte de influência, né? Idealmente a gente gostaria de construir ele perto de um distrito comercial. Tipo aqui, ó. Esse aqui é de luxo, né? Daria um bônus. Lá em cima também tem um negocinho de luxo, né? Daria um bônus. Se eu fizesse aqui, dava pra gente aproveitar um pouco. Ou a gente faz tudo junto, né? Faz aqueles miolinhos lá. Apesar que eu não sei se eu quero fazer miolinho desse tipo de recurso, né? Também tem isso. Ou sem match no meio da cidade ali, ó. Pra ganhar um monte de adjacências também. Tá tudo bem, GG. Vamos ver aqui o negócio. Pra fazer um porto, ele recomenda que eu faça aqui. Aí eu vou poder explorar aquele canto. Só por isso, né? Que aqui eu acho que tem pesquisa. Ali também tem pesquisa, né? Isso que eles querem. Se eu fizer aqui, eu poderia fazer ele ali do lado. E aí tem... É, eu poderia fazer dois aqui, ó. Um conectado no outro. Apesar que é outro território. Não vai gerar... Só se eu unisse, né? Cidades do Mano Futuro. É! Opções. Opções. Vamos... Vamos fazer aqui mesmo. Então, conecte. O porto vai ser bem ruim. Só pra poder iniciar ali a produção do lado. Sem não, viu? Talvez não compense. Faz então normal. Dane-se. Não vamos dar muito foco pra isso aqui, não. Ali vai ser um negócio de produção, né? Então, talvez não. Aqui tem recursos. Tem um de alimento só. Então, não é o lugar mais produtivo do mundo. Poderia fazer então um distrito agrícola. Pra pegar ali do lado. E aqui que só tem um, né? Não tem grande produção. E é só um negócio nevado. A gente pode botar o palácio lá depois. E aí tem os outros territórios, né? Então, esse aqui é desse território. Tem esse outro aqui também. Que também vai querer colocar de novo. Poderia ser ali. Tem outro aqui também. Que vai querer colocar em algum lugar. Inclusive, ali tem um território. E aqui também. Os dois seriam bons pra produtividade. Mas tem uma fazendinha no meio. Faz o seguinte. Dá um fabricante aqui no meio. Depois a gente coloca um palácio lá em cima. Conecta ali. Faz uma adjacência comercial. Para possível encerrar uma guerra em andamento. Então, exação de guerra deles chegou no máximo. Cara, eu posso fazer o ataque. Mas no momento que eu fizer e abrir esse negócio, eles vão entrar e a gente provavelmente vai perder. Então... Ah, tá. Eu aceito. Eu não vou brigar com os comandos olhando pra mim. Certo, certo, certo. Vamos fazer então uma... Forçar uma rendição. E aí eu gostaria de pegar. Vamos ver. Deitórios. Eu posso pegar esse negócio. Dimask. Eu pego Dimask mais Samaya. Só aí... Já passou do limite. Filha da mãe. Certo. Ou a gente pega então Samaya. Só. A cela. Dá pra fazer? Festo. Ocupação. Ceder. Festo. Ceder a cela. Aqui, ó. Tá no caminho. Esse dá pra levar. E... Esse aqui realmente seria legal da gente levar, viu? Transformar em vassalo não vai dar. Não tem apoio de guerra pra isso. Qual o nome dessa cidade? Festo. Sem chance, né? Pô, Festo seria muito mais interessante que aquela lá de baixo, viu? Deixa eu arriscar. Vamos abrir esse combate. Assalte. O jogo disse que a gente venceria. O cara entrou? Não. Cuidado eficaz. Contra a cavalaria, 28. Tem como distrair ele com alguma coisa? Pior que não, né? Os caras estão pilhando ali também. Vai enrolar muito. Vou perder o território. Tá. Ó, o jogo tá dizendo que eu ganharia no automático. Tá vendo? Eu acho que é porque eu consigo quebrar os muros. Vamos lá fazer uma batalha. Com os arites. E as caossas vêm atrás. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui eu acho que eu nunca usei isso aqui, na verdade. Sempre usei catapulta e bagulho melhor pra cima. Vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Certo? Tem uns lanceiros ali também. Tem dois arqueiros. Eu não sei se eles têm range pra acertar. Qual é o range deles? Um, dois, três. Um, dois, três. Teoria, teria. Pode se lançar mais perto, porque ele não tem tanto movimento assim, né? E as carroças ficam lá atrás. Beleza? E aí, tem uns fuleiros aí. Beleza. Agora a gente pode fazer o seguinte. Bate aí. Tenta quebrar o muro. Sério que você não pode quebrar aqui? E aí, aqui eu não posso fazer nada, né? Então, você senta aqui do lado. E também, se eles quiserem me atacar, apesar que o rio vai facilitar pra eles. Dá pra atirar nos caras lá dentro. Realmente, eles são bem fracos. Fica perto aí. Ah, cancela. Tô vendo que esse negócio vai demorar um pouco. Certo, vocês já andaram. Vai. Vamos ver se eles vão sair pra me atacar ou se eles vão ficar só na defesa. Eu acho que... É, eles vão entrar, quem sabia. Tinha... Não tinha a possibilidade, né, deles não entrarem. 28. Os meus imort... Ih, rapaz. Nossa! Nossa! Olha isso! Eles realmente estavam esperando. Mano do céu! Olha... Velho do céu! Reforços de cima. Reforços de baixo. Caraca, velho! Tá, quando eles atacam, eles se ferram. Beleza. A pegada é... E tem uma... Uma bandeira aqui. E se eu pegasse ela, eu poderia vencer isso aqui. Mas as minhas armas de cerco já foram todas pro pau. Mano do céu! Isso se não tiver vindo mais exército, né? Ah, não, 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 não. Eu vou aproveitar que eu posso forçar a rendição. Você não tem apoio de guerra, não. Você vai ganhar, né, no próximo turno. Mas não vai... Você não tem opção agora. Não, tá doido. Isso é louco. Ceder a cela. Tá ótimo. Vou pegar a cela ali. Vou ficar de boas. Pegar uma indenização aqui. Tá perfeito. Tem mais alguma coisa? Mas tenha noventa e poucos, né? A gente pode pegar a Etebit. O que é isso aqui? A cela Etebit? Lá em cima. Pedaço de terra boa. E sobrou quarenta e três. Sobrou. Caramba, vamos pegar bastante coisa. Deve ser esses territórios aqui, vai. Forçar a rendição. Dane-se. Tá ótimo. Tá louco, véi. Cê é maluco. Tá vendo? Quando eu falei que a Yaa não é tão besta nesse jogo. Ela não é perfeita. Ela faz muita caca, sim. Com toda a Yaa. Mas, véi. Tomei uma emboscada ali que teria sido desastrosa se eu não estivesse nesse momento agora. Vem aí do céu. Tá. Estamos de boa, né? Expandir absurdos, né? Horrores. Infelizmente tive que soltar a cidade ocupada, né? Mas eu peguei mais territórios aqui. Isso aqui dá pra facilmente criar uma cidade, se a gente quiser. Quanto que é o custo? 1.800 pra fazer mais uma. Então, também não tá muito longe. Daria pra fazer. E aí é só sair anexando, né? A gente pode fazer uma cidade mais aqui pra cima. Eu tô perto do meu limite. Mas, se eu fizer filosofia, eu subo meu limite mais um pouco. Então, também não é problema, né? Então, beleza. Tecnologia de tática de cerco pesquisada. Os exércitos agora ficam maiores. A gente poderia fazer balistas. Ah, o inimigo também tá vindo aqui me atacar pra me expulsar. Eu vou... Não vou lutar com isso. Sim. Pra quem não entende, esse jogo aqui, ele não tem, né? Uma paz pazinha. A menos que você assine isso aqui, ó. O pacto de não agressão, você não tá realmente em paz. Então, em territórios neutros e no território deles, eles ainda podem me atacar. Eles só não podem entrar no meu território e atacar minhas unidades. Certo? Mas, eu acho que dá até pra pilhar esses entrepostos aqui. Ó, tá pilhando, filha da mãe. O que vai gerar umas reclamações nossas aí, né? Mas... Enfim. Eu vou bater em retirada. Nem, Fernando, a gente vai lutar contra isso. Eles estão expulsando as minhas unidades aqui do território deles. Ah, tá. Vocês, mongóis, vamos lá aceitar um pacto de não agressão. Agora, esses aqui não poderiam tocar o terror aqui. E... A gente já tem os negócios, abrir fronteiras. Vamos compartilhar mapas? Deixa eu ver o que vocês conhecem. Olha lá, então os mongóis estão aqui, ó. Tá vendo? E a gente tá vendo um pouquinho do... Não, peraí. Ah, são esses aqui. Bem fraquinhos. Bom, talvez, né? Eles estão bem divididos, na verdade. Não estão fracos. Estão até parecidos com esses. Mas eles estão mais unidos, né? Estão até maiores que meus vizinhos ali. Agora que eles são mongóis, né? Então, quem sabe. Mas, enfim. A gente pode pegar, então, você... Ó, tá vendo? Você criou aqui um trilhão. Um trilhão de reclamações minhas. Certo? E aí eu posso, então, exigir isso aqui. Que vai dar um apoio de guerra absurdo. Se eu fizer isso. E aí a gente poderia entrar em guerra contra eles facilmente. Eu renuncio tudo por 40 valias. E aí eu posso usar essas valias pra, por exemplo, acalmar ela. Certo? Pra tentar evitar que ela consiga declarar uma guerra normal. Ela pode declarar uma guerra surpresa, que é mais difícil de manter. Um monte de coisa assim. Mas eu posso realmente fazer isso aqui, né? Encher o saco, inclusive, vamos fazer. Calma aí. Sossegue o facho. Certo? Vamos tentar manter ela um pouco mais de boa aí. Através do poder diplomático. Vocês fiquem de boas. E você... Já sabe, né? Produção mais produção com produção. Apesar que tem os palácios, eu gostaria de mudar de era logo. Ó, isso aqui vai dar uma adjacência com o porto, né? Então, distrito comercial perde porto. Sempre dá uma adjacência legal. E também perde recursos de luxo, por exemplo. O açafrão ali seria interessante. Abismos existenciais. Nós queremos, então, compatibilismo religioso. Ou a gente quer literalismo. Mas distrito... Para distrito de pesquisa. Mas fé e estabilidade. Tá bom. Literalismo. Nossa fé está literalmente correta. Filosofia também aumenta o nosso limite de cidades. Boa. A gente pode argumentar sobre a discussão e a discussão não são os passos do ídolo, mas as ações dos pensadores e movimentos que vão tocar em cada aspecto da civilização. Como filosofia, então, a gente tem mais um limite de cidades, né? Dá para fazer o distrito de pesquisa e dá para fazer uma escolinha para aumentar a eficiência das pesquisas. A próxima, você vai procurar algo para usar contra mim. Certo, certo, certo. Tá. E o que nós podemos fazer? Ai! Eles já destruíram, já pegaram os territórios de volta. Olha que pilantras. Então, assim, está uma guerra fria aqui, velho. Bateria retirada. Tacaram ali o meu carinha, né? Bateria retirada também. Atacaram de novo. E a gente está indo lá para o canto. Não posso nem andar direito. Essa porcaria aqui. E é o seguinte, isso aqui também está gerando reclamações, né? Então, não é de graça. Ou eu posso usar isso aqui depois para manipular ela. Ou começar a fazer algumas exigências, né? Então, isso aqui são exigências que dão grandes indenizações. Vou exigir tudo aqui. E o apoio de guia deles com certeza vai começar... Quer dizer, o meu, pelo menos, vai começar a subir bastante. Se eu quiser fazer uma revanche, eu vou ter uma boa possibilidade aí. Uma coisa, os mongóis são agradáveis. Será que tem alguém que for sair de fazer agressivo? Quem é inimigo? O meu possível... Nossa, os gregos foram comidos aqui. É, os romanos dominaram provavelmente esse lugar todo aí. Nós temos, talvez, esses verdões aí. Verdolas. São amigos. E se a gente fizer uma aliança? Infelizmente, não deu, né? Então, ó, mais uma reclamação também. Posso usar, então, para exigir. Ou a gente vai ganhar valia contra eles. Vamos tentar alguém mais... Hum, não, renuncia. Não quero te forçar nada, não. Fica de boas. Cheio de ódio, né? Sempre um prazer em ver você. Operação diplomática, tá. Esse verdinho é... Desses aqui. Talvez seja um possível aliado contra os romanos. Você está necessitado na paz. Você tem quatro mil e poucos. Não dá para saber quanto você está forte ou fraco, né? Quer perguntar um negócio aqui, aliança? Não, não quer. Você concorda? Deve ter... Tá bom. Water under the bridge. Eu aprecio suas maravilhas ações. Ok. O que isso aqui é? Ah, ela fez a exigência. A rainha enviou uma proposta de contenção de crise. Ambos impérios retiram suas exigências e normalizam a relação diplomática. Recusar. Não. E o que eu posso fazer é isso aqui, ó. Posso recusar as exigências para ver se não está blefando. Ela vai ter que decidir entre retirar as exigências ou ir para a guerra. Só que se ela for para a guerra agora, tá vendo? Dez de apoio de guerra aos aliados. Ela só vai ganhar dez e ela está com apoio de guerra super baixo. Apesar que eu também estou meio zoado. Mas se eu tivesse muito mais apoio de guerra, acho que valeria a pena a gente fazer isso. E muito mais exército também, porque senão eu vou perder todos esses caras aqui de graça. Faz o seguinte, segura aí essa galera. Você meio que vai morrer, não. Não tem muito o que fazer. Faz o seguinte, vamos lá para cima. E vocês? Um, dois, três. Mais esses aqui. Dá para fazer um pequeno exército. Vamos ver se a gente consegue mandar lá para cima para fazer uma contenção ali da pilhagem. Os caras estão com fogo naquele lugar, viu? E... Deixa eu ver. A gente poderia fazer navio. Pô, por mais que eu queira fazer... Olha, isso aqui é um transporte navalzinho, né? Então, quando você entra na água com tropas de terra, você vira essa porcaria e pode andar. Enfim, por mais que eu queira fazer coisa naval, eu estou muito preocupado com as coisas que eu tenho aqui. Não sei se eu tenho tempo para ficar olhando para besteira naval, não. Aqui é montada. Pega aí. Vai ser caminho para coisa interessante. Bateria retirada não dá. Resolução instantânea. Você tacou e matou meus caras. O que foi feito foi feito. E eu vou tirando seu apoio de guerra. Estou nem aí. Começar a manipular e vamos tentar zoar todo o apoio de guerra delas e... Dela aí tentar forçar uma resolução pacífica. Mais... E me dê vantagens. Olha, 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 velho do céu. É sério isso, velho? Eu não tenho nem o que fazer, velho. Eles vieram me buscar aqui no meu outpost. Não tenho o que fazer, não. É, foi esse meu exército todo. Malditos gregos. Cara, isso aqui é deles mesmo, ou plitas? Ou eles fizeram um acordo diplomático e contrataram um monte de tropa grega? Eu acho que não tem necessidade de mostrar que... Não, você não pode visitar. O único caminho para frente é de ambos levar um passo. Tá bom. O apoio de guerra deles subindo. Mas esse propósito intriga. Mais 12 de unidades inimigas eliminadas. Eles estão vendo um monte de... É... Vamos tirando. Vou gastar umas valias aí para zoar, minar o seu apoio de guerra. Você que é uma contenção de crise, retira as exigências. Não, minhas exigências são muito apoio de guerra. Muitos e monstros. Cresce a reputação do império. Como ases de aprendizado e conhecimento. Devido a paz predominante, filósofos de terras longínquas afluem as cidades para trocar ideias. Um deles estudou aquele imenso visitante flamejante celeste que nasce e se põe invariavelmente todos os dias. Ele provou que o sol é uma orbe muito distante do nosso mundo e não um deus celestial. Você deve abrir os olhos do povo para essas novas ideias. Então a gente vai continuar aqui na... Na fé, certo? Como é que está a minha fé? Agora que a gente não está mais em guerra, né? Então a fé consegue viajar para os territórios deles, está vendo? E aí começa a dar penalidades de... Ah, você está oprimindo o meu povo e tal. Então 74% da minha aqui. Ali... É... Ali não vai infiltrar muito não. Aqui do meu lado... É, 63%. Isso aqui facilmente vai virar taoísta. E aí a gente vai ganhar uma reclamação que se eu for para a guerra para lutar, para pegar esse negócio aqui, vai ser bem fácil da gente levar. Relativamente fácil. Barato. Que é uma boa ideia. A gente vai pegar pela fé esse negócio. E pela cultura talvez, viu? Pela cultura também vai ser cultura minha. Eu acho que vai baratear bastante o custo para pegar essa cidade. Mas... Nós vamos precisar... Inclusive para de fazer essa pirâmide aí, doida. Vamos precisar de soldados, cara. Fazer o seguinte, fazer um quartel. O quartel ele vai dar mais produção de soldados. Certo? E a gente vai fazer o seguinte. Tem espadachins. 27. Os imortais simplesmente são melhores. Eles são 29 e anti-cavalaria. Não tem motivo nenhum para usar aquela porcaria. Vamos lá fazer um monte. Por mais que eu queira também fazer arqueiros. Os arqueiros dessa era são muito lixo. A menos que você tenha um arqueiro especial. Então nem adianta muito trazer. As carruagens também, mais ou menos. Enfim. Mandar um exército novo aqui inteiro. E você termina essa forja. Muita de água a gente vai ver depois, né? Você tá fazendo aqui. Enfim. Pô, cara. Da hora que você tá fazendo essas construções. Mas eu não posso me dar o luxo, cara. A gente vai ter que fazer algo mais importante. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Manda aí. E depois a gente vê o que faz. Inclusive, se fosse pra fazer alguma coisa, seria uma guarnição lá em cima pra, né? Já spawnar do lado, né? Dos... Dos nossos... Dos centros, né? Daquele centro ali. Se fosse fazer... Cadê? Guarnição. Quanto tempo você levaria pra fazer uma? Eu levaria três turnos. Eu acho que vale, porque o tempo de viajar daqui até ali, depois de, sei lá, cinco turnos fazendo unidade, vai passar disso aqui. Então, acho que vão acabar chegando com o exército completo mais cedo. Tecnologia de guerra montada, pesquisada. Beleza. Coisas de guerra passando. Beleza também. Cara, eu tinha que estar fazendo distrito especial, não soldado, mas... Um descendente dos reis. Um homem sujo e deplorável chegou ao seu império, afirmando ser descendente de um dos antigos governantes de Noc. Sem medo na frente de toda a sua corte, ele diz audaciosamente que seu povo merece compensação pelas graves ofensas que você causou aos seus ancestrais. Contudo, ele está disposto a esquecer essa compensação caso você cumpra uma profecia divina e permita liderar Noc. Ele promete cumprir a profecia... Cumprir a profecia, trará riquezas para a cidade. Negue-o e ele promete trazer guerra e fome ao seu império. Então, compensar mais velocidade de movimento terrestre para todo mundo mais rápido. Concordar. Mais dinheiro para ele. Ou menosprezar. Celebração. Vou dar uma compensação para o cara aí, vai. A gente vai andar um pouco mais rápido, isso aqui pode acabar sendo bem útil. Você me atacou, né? Mas não, não quero normalizar as relações. Eu quero, na verdade, que você... Eu tenho algumas exigências aqui, eu poderia pegar mais uma também. E daria mais, tá vendo? Mais sim, contínuo. Mais três por ter exigências e andamento. Mais dois de territórios que o oponente onde você tem influência. Então, o nosso pão de guerra está subindo. Mas, eu posso também renunciar a esse negócio para manter o deles baixo. Acalma os caras. Certo? O que você quer aqui? A cor de armas para poder a gente fazer as armas uns dos outros. Nada mal. E tratados. Tem algum? Não pode ser feito com... Ah, ele é o Império Vassalo. Entendi. Você perdeu alguma guerra aí, hein, fi? Fez merda. Beleza. Assinou? Assinou. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui boa. Ah, procurou uma aliança? Yes! Mongóis, aliança. Tops. E fez um acordo de armas com a gente, né? Faz o seguinte, posso fazer algum tratado? Posso. Ah, ó aqui, ó. O comprador fica livre de qualquer taxa não essencial para acessar os recursos desse Império. Aqui é interessante, a gente pode comprar as coisas muito mais barato. Só que eles não perdem dinheiro, nem eu. Então, assim, só fica mais barato para comprar, né, dos dois lados. Mas, quando a gente tá recebendo, né, a compra, a gente recebe o dinheiro completo. E é bem interessante. Procultural, mas influência, logística... Tá, vamos pegar esse aqui, ó. O União de Uso Geral. Faz o favor aí de comprar minhas tranqueiras. Eu também vou comprar algumas suas fins de guerra estrangeira. Entre a Rainha Mãe, a Mãe, a Oclo dos Maias e o Rei de Gamés. Acho que foi ali que ela virou vassala, né? Certo. Bom, vai tirar também algumas tarifas, né, do que eu já tava importando. E vamos aproveitar. Ouro não vale. Esses dois aqui não valem a pena nunca. Quer dizer, não nunca, né? No late game, ou se você fizer uma nação comercial, como eles dão um pouco mais de dinheiro, então você acaba ganhando mais do que você perde. Mas, de resto, não vale muito a pena, não. Faz o seguinte aqui, vamos pegar esse aqui também. Gasto só um pouco de dinheiros, mas dá um pequeno bônus pra nós. Ah, ué? Ah, ela fez contra a porta. Proposto que ele é da mãe. Tá. Tirou um pouco aqui do valor. Eu paguei ela pra fazer esse negócio, mas tudo bem. Beleza, barilheza. Ah, beleza. A minha coisinha aqui vai demorar muito pra fazer, né? Porque ninguém tá produzindo. Espero que meus aliados resolvam tomar vergonha na cara pra construir pra mim. Eu nem fiz distrito religioso, não fiz nada, cara. Eu só tô fazendo soldado nesse negócio. Tecnologia e expedições comerciais concluídas. Faça, então, sei lá, retórica aí, pode ser, né, qualquer coisa. Eu nem vou poder fazer nada, não. Só tô fazendo soldado, não. E lá em cima, vontade de transformar numa cidade, viu, pra me defender. Apesar que se eu pegar essa cidade aqui, ficava mais fácil. Tecnologia de anexar a cidade dentro de outra cidade é um pouco mais avançada. E é bem caro de fazer isso, então, sei lá. Faz o seguinte, aqui em cima... Você vai fazer um portinho. Por que não? Aqui não dá pra fazer nada. E ali dá pra fazer nada também, né? Perfeito. Aqui a gente tem um exército subindo. Em teoria, dá pra ir lá apilhar, né? Pra tacar fogo nesses territórios do mesmo jeito que ele fez. E ainda não tá anexado. Vamos ver se a gente consegue. Comercializar tudo. Você quer comprar meus recursos de luxo? E estratégico, na verdade? Então cumpre. Manda ver. O que mais a gente pode ter? Exigir guerra com o meu aliado. Governante e tal. Ah, eu posso fazer o seguinte. Uma indenização porque você tá guerreando com o meu aliado. Hum, renuncia. O que você fez? Talvez nós todos deveríamos desligar nossas demandas. Não. Continua com as mesmas exigências. Eu vou fazer tirar seu apoio de guerra e continuar subindo o meu. Certo? E você, eu sei que você não tá pronto para o seu exército. Mas já vai mandando. Talvez tenha uma briga ali em cima. Olha lá, olha lá, olha lá. Mano do céu. Ah, inferno. Olha, mais ali. Caraca, velho. Não tem como não. Com esse exército meia boca não vai dar a fazer nada. Nada, nada, nada. Vai precisar de uns cinco exércitos full ali para poder brigar. Putz grila, viu? E aí a Sadivat fez aqui os negócios, né? Então tá produzindo um monte de coisa. 200 de produção para uma cidade bunda dessa. Muito bom. Vamos fazer o quê? Mas poderia fazer os lançadores. O que é isso? Alcance tóxico. Dá envenenado ao algo que usa a velocidade de movimento. Ataque ao alcance. Interessante. É, 27 de dano? Só o fato de ser uma unidade ranged, que é útil nessa era, já compensa. Vou fazer um exército de um, dois, três, quatro, cinco desses e depois a gente mistura lá em cima. Gostei, gostei. Vou caçar um pouco de ouro nisso aí. Valeu, verdinha. Valeu pelo bichinho novo aí. Tá, estamos em Noc aqui, né? A gente tem esses territórios. Faz o seguinte agora. Você já cuidou de fazer os palácios? Já. Então, que tal fazer? Tem rio, né? A gente pode fazer de novo um monte de água, mais produção aí. E eu realmente deveria fazer, talvez, paliçadas. Sem terminar, faça uma defesa aqui. Deixa tão fácil deles dominarem, não. Sai daí! Sai daí! Sai daí! Droga. Esse vai dar tempo, não. Tem uns caras de cavalo aqui vindo atrás de mim, ó. Verdade, eu posso vir aqui e atacar eles, eu acho. Ah, porque esse exército tá em retirada, eu não posso fazer o ataque. Entendi. O comércio está sendo desviado. Problemas relacionadas ao fornecimento, está afetando a nossa comercialização da hora-vida. Pago de inagressão com os grigos. Sem pagar, eu aceito. Tá, que boa, né? Então é isso. Tá, tem três soldados aqui. Eu criei, eu acho que errado. Era pra fazer ali, eu tô vendo? Mas beleza, o próximo turno eles estão ali. Vai fazer mais dois lá em cima. Produção aqui tá muito boa, inclusive. Então a gente pode derreter a minha população aqui em dois minutos se quiser. E vamos fazer até... Eu vou dar essas carrocinhas. Vamos fazer mais um, dois, três, quatro, cinco. Beleza, produz tudo lá em cima. Febre do pântano. Durante a construção da maravilha de Haljin, seus trabalhadores escavaram uma área do solo escuro pantanoso. Desde então, uma terrível e estranha doença os contaminou. Sintomas são sempre os mesmos. Febre, vômito, dor de cabeça, morte súbita poucos dias depois. Alguns afirmam que os deuses estão nos punindo e a arrogância de erguer uma estrutura tão magnífica. Tá, e outros, contudo, contam histórias de uma enfermidade parecida que assolou outras terras. Podemos tentar entender melhor essa doença ou, quem sabe, agradar a força furiosa responsável pela maldição diabólica. A gente vai ficar na tradição, a gente pode estudar ela ou a gente pode ignorar. Ignora aí. Ignore. Com certeza vai morrer gente ali, mas vai fazer o quê? Tá, tem mais três soldados aí. Vai correndo ali pra cima pra tentar salvar aquele exército antes que ele seja destruído. E você também. Bem-vindo. Ó, seis tours, hein? Ah, porque tá fazendo aqui um desgrama. Deixa eu ver se essa trap a gente poderia fazer aqui, né? Vai ter conexão com dois recursos, que daria um bonuzinho legal. E isso aqui é o território, dá pra fazer ali também. Cara, vai fazer adjacência entre os dois e com dois recursos de cada lado. Isso aqui vai ficar muito bom pra produção de dinheiro também. Faça isso. Deixa até crescer um pouco mais a população de volta. Pode ser? Caramba, velho. Acabei de sair da guerra, só que a guerra não saiu de nós. Sai! Deixa eu passar a criatura. Aí, pronto. Recuou. Vaza! Junta ali os exércitos. Você também. Você quer? Gilgames, paga por uma agressão? Cara, depende, viu? Se você quiser contrapropor aí, ó. Me dá dinheiro que eu aceito. Cadê a desgracinha aqui, hein? Tem alguma crise? Tá, exigir tudo. Renunciar por 20. A gente vai continuar, então, acalmando ela. E continua juntando pontos. Manipulação total. Bora. Ó, tá vendo aqui, ó. Spawnei essas duas unidades lá de baixo de Fenhal. Então, agora a gente tem um exército full zaço. Pode passar reto? Pode. Bom, quase um exército full zaço. Liga aqui e vai continuar fazendo aqui mais alguns exércitos. Então, em alguns turnos aí a gente vai ter o exército full. Inclusive, eu posso fazer um, dois... Quase faz o exército completo ali em cima. Dá pra fazer, não? Felizmente, quase mesmo. Mas tudo bem, fica nisso. Ah, bom. Meu dinhe... Hum... Meu dinheiro. Verdade. Não vai tancar. Vou ter que cancelar alguns comércios. Não vi que tava tão baixo. Filha da mãe. Muito caro as minhas unidades. Faz o seguinte. Faz isso. Faz isso. Parece faz isso aí que faz um pouco de dinheiro, né? E palácio de Sátrapa. Então, a gente pode fazer ali do lado, tá vendo? Vai fazer um pouquinho de adjacência. Manda ver também. Manda ver também. Sei lá o que eu faço. Mas eu não posso ficar sem essas unidades, não. E aí, teria nesse canto. Ele tá realmente querendo que eu faça alguma coisa aqui, né? Nesse sentido. Aqui eu tô ligado que no futuro vai dar duas adjacências, né? Então, vamos fazer esse negócio. Bota aí. Beleza. O exército tá aqui de boas. O inimigo também ali. A gente tá quase indo pra Guerra Fria. Quer dizer, a gente já tá numa Guerra Fria. E não tá tão fria assim, mas... Enfim. Vamos trazendo mais exércitos aí. Vamos ver o que a gente pode fazer. Aça Drivate. Faz o seguinte. Você tem produção aqui? Tem. Produção do lado ouro, inclusive, né? Uma boa adjacência. E outro recurso aqui especial. Tá. E aí, ele pode fazer, inclusive, o outro palácio. Acho que aqui do lado. Tando adjacência entre os dois. Que ainda não tá ligado, né? Porque esse aqui não tá completo. E aí, você pode ainda fazer um porto ali pra dar adjacência nesse cara aqui de novo. Então, dá pra fazer um negócio interessante, sim. Fazer mais um palácio no território que sobrou ali em cima. Dá. Dá pra fazer com adjacência nesse negócio. Talvez fazer um porto ali na região. Ou até aqui. Onde que ele falaria que era bom fazer porto? Na verdade, já tem, né? Um porto. Então, não vai ajudar muito, não. Palácio. Se o porto fosse ali, seria melhor. Mas tudo bem. Aqui, ele dá um pouquinho de adjacência desses dois, né? Pra gerar um pouco mais de cultura e tal. É. Ali, ele vai gerar um pouquinho. Beleza. Fica por aí, mesmo. Mas, importante só deixar o negócio todo funcionando aí. Qualquer coisa, a gente coloca a gente pra trabalhar de comerciantes. Aliás, acho que podia até fazer isso agora, né? Só pra tancar um pouco aí essas penalidades. Manda mais esse maluco ali, ó. Tá vendo? 25. Alging. Beleza. Pega mais alguns aqui, ó. Manda pra lá. Pronto. Agora não tá mais tão negativo assim. Ainda não tá positivo, né? Mas não tá mais tão negativo assim. É e vim, pessoal. Eu acho que é isso. Sofrer. Menos um de população. E aí. Boa. É e vim. Espero que tenham gostado. Comentei lá embaixo. Fofocando por aqui. Depois a gente faz uns fornos a carvão que dão mais acesso a cobre. E mais indústria pra distritos de indústria, né? De assento e tudo mais. Então, aqueles miolos vão ficar ainda melhores, né? Então, vai ficar bom. Você vai ver. Até a próxima, pessoal. Falou. Malditos.